A Receita Federal divulgou esta semana que mais de 700 mil microempresas foram notificadas sobre a possibilidade de exclusão do Simples por motivo de inadimplência. Para o consultor do SEBRAE, os números podem estar associados ao despreparo de gestores. Hoje nós sabemos que é uma questão comportamental, tá? Muitas empresas têm condições de pagar as dívidas que elas possuem, mas não têm hábitos de fazer gestão. Então o que ocorre? Como ela não tem o hábito de fazer essa gestão, ela vai deixando o para depois, o para depois, o para depois, e quando ela vê ela já está com uma dívida muito grande. Então, ou seja, não é que lhe falta dinheiro, lhe falta gestão para pagamento daquele compromisso dos impostos do mês. Ele ainda explica que o SEBRAE pode orientar empresários sobre como lidar com endividamentos. Nós temos alguns produtos e serviços que ajudam eles. Nós temos consultorias que podem ajudá-los a orientar, a fazer um levantamento de tudo aquilo que a empresa tem de problemas. Então ele vai entender a estrutura da empresa dele, o que a empresa tem de problema e o que a empresa precisa fazer. Então isso nós temos consultoria. Sabemos também que eles precisam aprender. Não adianta eu lhe oferecer uma boa consultoria se ele não tem um hábito e um comportamento de fazer o processo de gestão. Para isso também nós temos cursos e temos orientações para que ele entenda essas necessidades deles e se habitue a esse compromisso semanal, diário e mensal dessas tarefas de gestão. Já a presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Velho argumenta que o endividamento das micro e pequenas empresas é influenciado pela inadimplência do consumidor, mas que felizmente Rondônia se difere do cenário nacional. No mês passado, o número de moradores devedores do estado caiu 1,28% em relação a agosto de 2017. O dado ficou abaixo da região norte, que teve queda de 0,25% e abaixo da média nacional, que cresceu 1,11%. A empresa vive de vendas, né? E se o consumidor compra e não paga, lógico que a empresa também se endivida, porque não consegue pagar seus tributos. E aí vem a inadimplência também, na pequena e micro empresa e no comércio.